Mágico Rero Pescobol chegou na cidade O mágico internacional veio para surpreender A molecada já está vindo com ele O mágico estrangeiro já chegou Ele traz sua magia, encanto para encantar Com suas cartas e truques vai te cativar Num passe de mágica ele vai te iluminar O mágico internacional veio para conquistar O mágico chegou, o mágico internacional Sua magia e encantão a todos Com a bossa nova e seu toque especial O mágico Rero Pescobol é sensacional O mágico Rero Pescobol é sensacional